No projeto Pandemia e Academia em Casa, procuramos perceber o impacto da crise nas instituições de ensino superior e de investigação. Começámos por fazer uma pesquisa nos sites de 14 instituições de ensino superior, 7 diversidades e 7 institutos politécnicos. Para tentar perceber que tipo de medidas é que os seus planos de contingência continham. É porque de repente nós fomos colocados numa crise em que numa semana aconteceram mudanças radicais que nós esperávamos só que pudessem ocorrer dentro de algumas décadas. E o facto é que 80% das pessoas que responderam aos nossos 1.750 inquéritos partilharam que nunca tinham tido qualquer experiência no âmbito do ensino remoto, do ensino à distância. E de repente numa semana todos tivemos que nos tornar especialistas em ensino remoto. Procurámos ver quais foram, nos planos de contingência das instituições, o tipo de medidas que foram tomadas. E o que é que foram tomadas e o que é que nós percebemos? Percebemos que, portanto, havia medidas relativamente à prevenção do contágio, medidas com normas de acesso às instalações respectivas, medidas também de continuidade, como é que era possível as instituições continuarem a funcionar, como é que as atividades académicas podiam ter continuidade e os próprios serviços centrais. Procurámos bastante e confessamos que não encontramos medidas que tivessem em conta algumas necessidades especiais dos grupos que constituem a comunidade académica. Portanto, não encontramos medidas que tivessem a preocupação de garantir que as desigualdades existentes no sistema de ensino e de investigação tivessem continuidade. Procurámos perceber se as instituições tinham tomado algumas medidas no sentido de proporcionar uma melhor acomodação do teletrabalho, porque todas as pessoas tiveram que criar condições para continuar o seu desempenho científico e docente agora a partir de casa. Depois de feita esta recolha, percebemos que, de facto, havia algumas medidas de apoio ao ensino remoto, mas nada relativamente. E algumas instituições também criaram algum apoio psicológico, que também estava previsto nos planos de contingência. Tentámos depois perceber como é que estas medidas tinham sido avaliadas pelas pessoas que trabalham nessas instituições e daí o inquérito que fizemos online, dos focos do grupo, que entrevistámos cerca de 40 pessoas para além dos inquéritos. E o que é que nós captámos? Portanto, percebemos uma comunidade bastante dividida, com uma opinião em que praticamente metade das pessoas avaliou moderadamente, de forma positiva, o comportamento das instituições e a outra metade foi bastante crítica. Portanto, temos mais ou menos 50%, 50%. Nos positivos, nós dizemos moderadamente, porque se expressaram muitas vezes na frase as instituições fizeram o possível, fizeram o melhor que puderam. No conjunto das opiniões mais críticas da reação das instituições, temos, sobretudo, temos alguma diferenciação entre as críticas que foram feitas predominantemente pelos professores e pelos investigadores. 41% manifestou a revolta pelo facto de ter tido que adquirir equipamento, fazer alterações logísticas para se adaptar ao teletrabalho. Enquanto que mulheres, professoras, investigadoras, mas também homens, professores e investigadores com crianças em casa com menos de 13 anos, realmente criticaram bastante o facto de as instituições não terem tido em conta a sua situação para, e por exemplo, algumas pessoas disseram que não compreendiam porque é que não podiam ter acesso às instalações para dar as suas aulas, etc., uma vez que em casa, com crianças pequenas e outras pessoas, companheiros e companheiras em teletrabalho também, era impossível. De qualquer maneira, portanto, 80% das pessoas que responderam ao nosso inquérito reportaram apoio ao ensino emergencial por parte das instituições. Apenas, de facto, uma em cada quatro reportou a disponibilização de apoio psicológico por parte das instituições e apenas uma em cada dez, de facto, partilhou o testemunho de que as instituições tinham tido a preocupação de acompanhar a sua situação familiar e de saúde. O que percebemos foi que as instituições reagiram no momento segundo a lógica habitual. E a lógica habitual é a que considera que as condições de trabalho, nomeadamente em casa, são da responsabilidade de cada pessoa. É como se pertencessem à esfera privada mesmo quando se mandam as pessoas para teletrabalho. E isto fez com que as pessoas realmente reagissem muito negativamente. Houve uma frase que nos ficou marcada por uma investigadora num focus de grupo que disse que a minha casa foi colonizada pelo trabalho. E isto dava em conta, de facto, do impacto do trabalho em casa durante a pandemia na vida das pessoas. No projeto tivemos a preocupação não apenas de fazer o diagnóstico, tal como resultou das técnicas de produção de informação que utilizámos, mas também de produzir um documento com recomendações. Recomendações essas que procuram que a academia possa proporcionar a quem nela trabalha uma cidadania plena, mais igualitária e que, de facto, vários aspectos devam ser tidos em conta. O conjunto das 30 medidas que fazem parte do nosso Policy Brief incidem sobre variedíssimas questões, como sejam, obviamente, o apoio técnico ao ensino remoto, como sejam as questões de metodologias de avaliação de desempenho, quer de quem se ocupa da investigação, quer de quem se ocupa da docência, que tem a ver também com critérios de admissão e progressão na carreira. Recomendações para reforçar o apoio técnico, que foi, de facto, muito referido nas nossas entrevistas e inquéritos, como sendo demasiado deficitário nas instituições. E, portanto, sobrecarregarem o pessoal académico com tarefas burocráticas ou administrativas, etc., que tornam o trabalho muito mais pesado do que aquilo que constituem as suas tarefas fundamentais de docência e de investigação. E, também, relativamente ao cuidado com as situações pessoais e familiares que as instituições devem ter relativamente a quem elas trabalham. Assim, podemos, com algumas das medidas que sugerimos, diminuir o impacto, nomeadamente, da maternidade, sobretudo da maternidade, mas também da paternidade, na construção de uma carreira académica e na construção de uma academia que possa ser mais igualitária e proporcionando melhores condições de trabalho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto